Oi pessoal, tudo bem com vocês meninas? Então meninas, estou chegando hoje com mais um vídeo para o canal, bem legal, tá? Para o banheirinho, uma bonequinha de banheiro com cabelinho de canecalon, vou mostrar a vocês como que eu prego esse cabelinho, tá bom meus amores? Gente, e as medidas estão todas aqui ó, no papelzinho, eu só vou dar no final do vídeo, tá bom? Então vamos fazer essa bonequinha, é simples, esse molde também vou deixar disponível aí para vocês, olha como é fácil, corpinho, nós só vamos precisar disso aqui e o bracinho, tá? Vou colocar o vestidinho logo, isso aqui é o vestidinho dela, eu vou explicar as medidas depois a vocês, tá bom? Então aqui meninas, olha, então vocês estão chegando agora no meu canal, já sabe né gente, deixa o joinha, se inscrevam, tá bom? Compartilha os vídeos, tá bom meus amores? Então vamos lá, vamos fazer aí essa bonequinha. Gente, ó, o molde para vocês aí, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tá guardadinho aqui, depois eu mostro a vocês. Então aqui meninas, ó, eu vou colar logo o bracinho dela já para ir colando, para vocês verem como é fácil de fazer essa bonequinha. Ó, muito fácil de fazer, vou deixar logo aqui, ó, colocar um alfinetezinho para ela já ir colando. Olha só, até uma criança faz, viu gente? E fica muito legal, fica bem utilitária. Eu gosto disso, né? De trabalhar com coisas que facilitem a nossa vida, né? E ainda deixa a casa arrumadinha, né? Deixa o banheirinho lindo. Então meus amores, olha, vê só, só isso aqui, tá vendo? O molde é isso aqui, ó, somente isso aqui, tá bom? Vou deixar secar um pouquinho, tá? E vamos, vou explicar logo aqui a roupinha como que é. As medidas eu dou depois, tá? Então eu cortei uma faixa, né? Cortei um tecido, a gente, eu tenho que dar logo, né? Essa medida aqui para vocês. Então, impossível não falar logo, né? Então aqui, gente, olha, para fazer esse vestidinho dessa boneca, vocês vão, ó, vão cortar um tecido com 79 centímetros. E assim, é 60 centímetros. Então, depois que a gente dobra, vai ficar com 30 centímetros, tá bom? Entenderam? Ó, aí a gente dobra assim, ó, olha a costura aqui, ó, então eu passei a costura aqui, costurei, e aqui eu preguei uma faixinha aqui, ó, franzi, essa faixinha tem, é, tem 7 centímetros, 7 por 40, porque aí a gente tem que fazer um franzidinho aqui, ó, certo? Então, quanto maior, melhor, tá? Vocês podem cortar até 70, faz bem franzidinho, que fica bonitinho, que é a sainha dela, certo? Da bonequinha. Então aqui, meninas, olha, então depois que a gente dobra, vai ficar assim, ó, tá certo? E aqui é onde a gente vai colocar os rolinhos de papel higiênico, tá bom? Então, vamos logo fazer aqui a parte da bonequinha, certo? Aqui, essa parte aqui, ó, da manguinha aqui, ó, ela tem, vou dar logo também essa medida aqui, é 19 por 14, Entendeu? Vocês vão cortar um tecido 19, 19 assim, por 14, gente. Gente, eu sou péssima em medidas, mas vocês entendem, né? Vocês fazerem pra mim, assim, as medidas, mas pros outros, assim, é meio complicado. Termino emboloando tudo, mas tá certinho, meninas, vocês não podem fazer desse jeito que eu tô mandando, tá bom? Então, meus amores, aí eu vou logo fazer, colocar logo a mãozinha dela aqui, ó, colocar a manguinha no bracinho dela, né? Pra ficar bem melhor, ó. Vamos colocar. Gente, essa bonequinha fica um charme no banheiro, viu? Ó, aí aqui, ó, ela tem, eu coloquei a linha, essa linha aqui, ó. Essa linha é de bordado, né? Aí eu coloquei ela, fiz assim, porque era da mesma cor, eu tinha ela aqui em casa, eu tô usando ela. Então, aqui a gente aperta, né? Dá um nozinho, isso vocês já sabem como que é, né, ó. Então, essa vai ficar já assim, ó. Ó, a gente deixa fofinha aqui, ó. Aqui a gente vem, dá um lacinho. Bem legal fazer essa bonequinha, simples, gente, mas é bem gostosinha de fazer, olha. Aqui, gente, olha, eu já coloquei uma argola, viu? Ó, já preparei logo uma argolinha pra ela. Antes de começar a fazer as coisas, eu vou colocar aqui, ó, a outra manguinha em volta com vocês. Então, meus amores, olha, aqui, ó, já coloquei as duas manguinhas dela. Se vocês fizerem maior, mais larguinha, vai ficar melhor, que ela fica bem franzidinha, viu? Então, aqui, meninas, olha. Então, aqui, ó, eu já tô passando essa linha de bordar, ó, pra fazer isso, tá vendo? Tô franzindo, ó, tô franzindo, viu, aqui? Aí, eu venho pra essa outra parte também e vou continuar franzindo. Esse franzidinho aqui vai dar todo o charme nela, viu? Na bonequinha, o vestidinho dela. Com certeza que vocês vão fazer bastante aí, hein? Façam bastante aí pra vender, que é simples e que é bem legal. A gente só faz aqueles porta-papel higiênico de atualhado. Vamos mudar um pouco, botar cores no banheiro. E eu escolhi essa estampa aqui, eu gostei. Né? Que é bem colorida, né? Fica bem, um tom alegre, eu coloquei. Até a boneca vai ser ruiva, gente. Bem legal. Então, meninas, olha, vejam que legal. Então, aqui, ó, eu vou encaixar, ó, o bracinho dela aqui dentro, tá? Ó, vê que legal. Essa parte aqui, ó, vou puxar aqui, ó. Certinho, gente? E aqui eu vou terminar de franzir. Vai ficar abaixo da argola, viu, gente? Pra pregar na parede, tá? Vou logo cortar aqui essa linha que tá atrapalhando, meninas. Então, meninas, olha, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online comofazerbonecasdepano.com e também eu vou deixar o meu e-mail, viu? Tem o meu e-mail lá e tem o link desses moldes, com os moldes, tá bom? Esses moldes aqui, outros moldes também que tem lá de pezinho de porta, tá? Muitas meninas ficam perguntando, tá, meninas? Então, é isso. Então, aqui a gente tem que puxar bastante pra franzir, né? Ó, esse bracinho dela fica assim, ó, tá vendo? Olha, vê que legal. Olha aqui a roupinha dela. E aqui a gente vai ainda, certo? Deixando pra arrumar aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Olha que fofinha, gente, olha. Aí fica assim, por quê? Depois que a gente colocar os rolinhos de papel aqui, é quando ela vai ficar bem legal, tá? Então, meus amores, olha. Aqui no vestidinho dela, olha só como ela tá ficando uma flor, né? Linda. Então, vocês podem escolher e fazer a estampa que vocês quiserem, né? Obrigado vocês fazerem essa assim não, tá? Vocês vão escolher a estampinha de vocês aí, combinando, né? Sempre assim, ó. Olha só. Vocês vão ver depois com os papéis de higiênico aqui. Vem que amor, gente. Muito legal mesmo. E ela vai ficar mais linda porque ela vai usar o cabelo de canecalon, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é, ó. Tá vendo? Eu já cortei. E eu quero mostrar pra vocês. O canecalon é esse aqui, ó. Certo? Esse aqui é o marrom, sei lá, o castanho. E esse aqui é o ruivo, ó. Tem de todas as cores, todos os modelinhos, assim, de cacheado, escorrido, de todo jeito, né? Tem ele liso. Tem ele bem cacheado, assim, pra bonecas negras, né? Eu comprei esse aqui que, aliás, tava aqui há muito tempo esse aqui. Já tava ressecando. Porque quando a gente passa muito tempo com ele guardado, ele resseca, viu? Aí ele tá bem brilhoso, ó. Mas já tava ficando ruim. Já tava ressecando. Então, de igual, vou aproveitar, vou fazer esse vídeo mostrando logo e usando o canecalon, tá bom? Mas você pode fazer de lã, o cabelinho de lã, de todo jeito. Então, gente, pra ficar desse tamanho aqui, ó, eu dei 70 voltas nessa talba aqui, ó. Que tem um midi aqui pra vocês verem. Pra ficar assim, né? Essa talbinha tem, ó. 53 centímetros, gente. Que novo, tá vendo? 53 centímetros pra ele ficar nessa altura aqui, ó. Pra ela, certo? Então, nós vamos colocar logo agora. Lembrando que aqui, ó, essa argola, tá vendo? Eu vou virar ela pra baixo. Porque é aqui onde vai colar na parede. No preguinho, né? Depois eu vou colocar os papéis higiênicos aqui pra vocês verem como fica bem legal, tá? E aqui eu vou começar a colar. Vou colocar a colinha aqui, ó. Vocês que nunca viram eu pregando aí canecalon, então vejam agora. Ó. Eu costurei aqui, né? Passei um... Dei um nozinho com o próprio canecalon. E aí eu vou fazer isso, gente, ó. Ela vai ficar linda. Vai ser diferente, gente. Não vou colocar chapéu. Não vou colocar... É... Aquela... Aquela coisinha que a gente usa na porta pra pergênica. Fica toca, gente. Às vezes eu me esqueço, viu? Então, gente, ó. Tá vendo? Olha só como ela já tá ficando, ó. Olha. Vê? Olha só. Então, agora nós vamos colocar cola aqui atrás. A gente vai fazer isso, ó. Nós vamos colocar a colinha. E vamos bem devagar, ó. Encostando assim, ó. Tá vendo? Não precisa fazer muito esforço, não. Tá? Aí nós vamos colocando assim, ó. Batendo assim, que vai colando, certo? Ó. Esse ladinho aqui já colou. Tá vendo, meus amores? Ó. Olha. Aqui também, ó. Aqui também. Aí vocês vão fazendo com cuidado, né? Bem cuidado. Certo? Ó. Já vai colando aqui. Vamos fazer o outro lado. Ó. Vamos puxar aqui. Essa parte aqui. Que eu não coloquei. Agora nós vamos colar. Tem que saber fazer, viu, gente? Vocês vão treinando aí. Não é difícil, não. Tá? É muito fácil de fazer. Negócio a gente tem que... O canecalon não presta pra criança brincar. É porque aqui eu vou fazendo porque é só pra decorar, né? Então, pra decorar, tudo bem. Aí dá pra fazer. Certo? Eu ia colocar lã, mas eu quis que vocês vissem aí, né? E eu quis usar também, que já tava ressecando. Então, meninas, olha como ela tá fofinha. Olha. É isso. A gente vai arrumando, arrumando, né? E aí, ela vai dando vida, né? Vamos arrumando o cachinho. Vou dar mais uma arrumadinha aqui e volto com vocês. Então, meus amores, olha. A gente vai cortando algum excesso, né? Que sempre fica, olha. Olha só. Oi, meninas! Então, aí vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Vocês podem fazer ela do jeitinho do cabelinho da Manu. Vocês podem fazer ela como aquela... Puxar saco, colocar o cabelinho dela pra cima aqui e dar um... Fazer um lacinho. Vocês podem fazer a toquinha. Ela já... Afinal de contas, ela é de banheiro. Mas já, por ela ser assim com tecido, não sei com atualhado, fica super lindo assim. Certo? E aí, gente, ainda tem. Não terminou ainda não, meus amores. Olha. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar um lacinho, ó. Colocar um lacinho aqui, ó. Vocês gostaram dessa cor aqui, gente? Eu amei essa cor aqui. Achei que vai assentar bem. Deixa um banheiro bem colorido, né? Olha, gente, que amorzinho. Depois a gente vai ver como ela vai ficar com o... Com os papéis, né? Com o rolinho de papel. Aí, eu gosto de um cabelinho, viu, gente? Aí, eu sou me dando a cortar. Mas, porque eu tô vendo que tá muito cheio. Não quero que ela fique com muito cabelinho, não. Tá? Então, eu saio tirando. Olha por trás como ela tá, o cabelinho dela, ó. Olha só como fica lindo, ó. Que lindo. Numa boneca, né? Assim, pra decorar o quarto, né? Aí, pronto. Ó, eu vou cortar mais umas pontinhas aqui. Enquanto eu ver ponto, eu saio cortando, gente. Certo? Olha só. Que fofura! E aí, gente, eu fiz um lacinho pra colocar aqui, ó. Eu não sei. Eu dei vontade de eu colocar aqui. O que é que vocês acham? Fica feio. Ó, olha só. Vê. Eu pensei nisso e também tô pensando aqui, ó. Eu acho que é aqui. Vou colocar do meu jeito, tá? Porém, vocês... Vocês colocam do jeitinho de vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Até bom pra o cabelinho dela não ficar... Uma parte fica assim, ó. E a outra já fica bem coisadinha, assim. Bem assim. A vista, o olhinho dela, o rostinho dela, né? Ah, gente. Eu adoro fazer essas coisas. Amo fazer. Esses tipos de artesanato assim. Eu só sei que eu tô apaixonada por ela, viu, gente? Já tá uma gracinha. Olha, gente, olha. Agora o canecalão, se você não tiver cuidado... Oi, menina. Vocês tão me achando linda, tão, meninas? Então, gente, olha. Aí vocês façam do jeitinho de vocês. Só tô dando a ideia aqui pra vocês, tá bom, meus amores? E aqui, gente, eu coloquei os rolos de papel. Trouxe tudo em um lado de dentro de casa. E aí eu vou colocar aqui pra vocês verem. Vai caber quatro rolinhos de papel, gente. Desse, ó. Vamos ver com o papel como é que ela vai ficar, né? Ó. Vai caber quatro. Ó. Tá vendo? Cabe certinho. Quatro rolinhos de papel. Olha. Como fica legal quando você já coloca os papéis aqui. O rolo de papel. Ó. Ó. Pronto. Tem três papel aqui, três rolos. Mas cabe mais um, tá? Tem outro aqui. Tem outro rolo aqui. Vai ser quatro rolinhos mesmo de papel. E aí, meninas? Olha. Que amor. Olha só. Ó. Vocês tão vendo? Olha que lindo. Olha por trás. Não vale a pena a gente fazer. Olha só que mocinha. Gente, ó. Vale a pena ou não fazer um trabalho desse aqui. É que aí na casa de vocês, vocês façam com calma. Aqui eu tô só gravando. Olha, a gente tem que tá correndo, meninas. Tem que tá correndo, né? Ó. Que gracinha, gente. Aí vocês vão fazer da cor que vocês quiserem. Usar esse complemento aqui, ó. De duas cores. Que fica lindo. Eu usei laranja, né? E, ó. Quatro rolinhos de papel tranquilo. E aí, já sabe, né? Aqui, ó. Ficou de fora aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Pra vocês colocarem na parede. Que fica linda, 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 linda. Espero que vocês tenham gostado aí, meninas, do vídeo. Tá? As medidas eu já passei pra vocês, né? A cabecinha. Esse molde aqui. Ah, deixa eu mostrar o molde pra vocês. Deixa eu colocar ela aqui. Agora, eu não sei onde eu coloquei o molde, menina. Ah, tá aqui. Ó. O molde é esse aqui, ó. Vê como ele é fácil, simples. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, viu? No link de moldes grátis pra vocês aí fazerem. Se vocês quiserem, ó. Vê como é fácil. Tá vendo, ó? Só isso aqui. E o bracinho. Tá bom? Ó. E aí vai dar pra vocês fazerem tranquila. Vocês... Olha, eu já falei a medida, né? Já disse as medidas pra vocês. E aí... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o cabelinho vocês... Não precisa vocês fazerem de canecal ou não, meus amores. Viu? Viu? Vocês podem fazer com lã. Viu? Eu ia fazer com a lã mesmo. Olha. Fofinha, né? Ó. Tá vendo? Por trás parece uma mocinha, gente. Então, olha. Olha só que cabelo... Ó. Tá vendo? Então, é isso. Aqui termino, viu? Se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos. E o link do meu curso online tá aí na descrição do vídeo. ComoFazerMonecasDePano.com Então, tchau. Fiquem com Deus. Ótima noite pra vocês. Tchau. Deus abençoe. Tchau.